Prontos para o segundo vlog de Nova York, cheio de dicas, histórias e perrengues? Então vamos lá! Observatórios, loja da Lego, doces e comidas deliciosos! Vem comigo que eu te conto tudo! Agora está mais um dia de garoa nessa cidade, muito frio, a gente está a 4 graus e a gente é nos observatórios, não sei se a gente vai conseguir ver alguma coisa porque está super fechado, vamos esperar que a tarde abra e que no próximo observatório já dê para ver alguma coisa. O Rio Plaza Manhattan é bem localizado, a gente fica saindo de um lado, já está na escadaria vermelha da Broadway, da Harris Square, e para o outro lado já tem o Radio City no futebol, Rockefeller Center, os observatórios estão todos muito próximos, a gente consegue fazer tudo, quase tudo a pé, e claro, tem algumas coisas, mais para o final do dia que usar o metrô é providencial, porque a gente já está bem cansado, mas o hotel em si tem uma localização ótima, super recomendo, facilita muito pegar um hotel bem localizado, além do café da manhã, que não são todos que oferecem, o Rio oferece. Juro para vocês que eu achava que a gente ia chegar e ia encontrar no mesmo nível a pista de patinação do Rockefeller Center, mas não, gente, olha, é um buraquinho, a gente chega, bem-vindo, e ela é uma, claro, divertida, maneiro, olha, agora cedo da manhã tem linha patinando. A gente chegou 10 minutos antes do nosso horário, e o nosso horário era o primeiro, então está fechado ainda, a gente comprou pelo Get Your Guide os tickets e não tem como imprimir, pelo menos eu não achei, se alguém souber como, me mostre nos comentários, por favor, a gente pegou os tickets e a gente está aguardando abrir para a gente lá em cima ver o que a gente vai enxergar, vocês podem ver que o tempo está bem fechado, então torçam aí para que a gente possa ver alguma coisa ali. A entrada do observatório fica na rua 50, entre a 5ª e a 6ª avenida. Um dos mais famosos decks de observação de Nova York, o Top of the Rock recebe visitantes desde 1945, e nesse hall de entrada é possível conhecer um pouco da história da construção do prédio e do complexo Rockefeller Center. E esse elevador já é parte do show da visita ao Top of the Rock. O tour começa no andar 67 e vai até o andar 70, que é acessível por escadas. Então, estamos no Top of the Rock, a gente não deu muita sorte e o dia está bem fechado. Acredito que vai abrir depois, mas acho que só lá pelas 11, agora são 9 e pouco da manhã e está bem nubladão. Vale a pena? Vale. O lugar é lindo, é muito legal. E assim, ele tem fila de espera para entrar lá embaixo, se deixar para comprar o ingresso na hora. Então, o ideal é fazer a reserva. Mas tem esse risco, né? A gente fez a reserva bem antes e chegou no dia e está nublado. Se a gente não tivesse feito a reserva, talvez a gente pudesse ter esperado um dia que estivesse bom para vir aos observatórios. Então, são riscos que a gente assume que faz parte de toda a viagem e que a gente tem que ter margem para lidar. A nossa escolha de vir ao Top of the Rock era poder ter uma vista do Empire State Building e fazer as fotos com o Empire State Building ao fundo. Porque subir no Empire State Building deve ser muito legal, uma outra experiência. Porém, a gente não veria, não teria o prédio nas fotos e o Chrysler Building também. Então, a gente optou por vir nesse para que esses outros prédios aparecessem. Porque o Rockefeller é bem quadradão e tal. Ele é bonito, mas ele é bem quadrado. Os outros têm umas formas mais legais, são mais icônicos. Então, a gente optou por vir aqui para isso. E agora, com toda essa neblina, a gente não vai conseguir fazer essas fotos. Então, vai ficar para uma próxima. Acho que é Nova York nos convidando para voltar logo. E tem uma história bem legal sobre a competitividade entre o Chrysler Building e o Rockefeller Center. Os dois foram construídos mais ou menos na mesma época e o Chrysler Building foi terminado dez meses antes, mais ou menos. E o Rockefeller estava esperando eles concluírem para poder colocar uma cúpula que tornaria esse prédio mais alto que o outro. Uma coisa bem legal sobre esses observadores aqui, que eu não sei direito como é que é o nome, mas eles têm em alturas diferentes, tá? E uma dica, traga as moedas de 50 centavos porque não tem onde trocar e não tem o que fazer, assim. Tipo, não aceita moedas, não aceita papel, não aceita cartão. Então, se você quer olhar, eu acho que deve ser super válido. A gente não sabia e a gente não trouxe moedas. Tragam moedinhas, tá? 50 centavos, né? Vale a pena para observar. E esses vãos nos vidros são utilizados para tirar fotos sem reflexo. Legal, né? Então, com esse QR Code, a gente tem acesso a uma espécie de audioguide. Acesso a um site, ele abre ali quais são as estruturas, os prédios que a gente vê e ele vai contando a história. Gente, a gente achou que, como é uma coisa bem moderna, assim, esse audioguide pudesse ter outras línguas. Aí, quando a gente aperta ali em Languages, só parece inglês, tá? Mas é um inglês, tipo, bem fluido e bem claro. Não é muito difícil de entender as instruções. Acho que vale a pena dar uma conferida. E na saída, tem esses quadros magnéticos que rendem uma boa brincadeira e boas fotos. Depois que a gente passa por aquele elevador maneiro, a gente vem e sai direto numa loja de souvenirs, né? E aqui embaixo tem uma espécie de uma galeria, onde tem café, tem algumas lojas e tal. Então, é uma experiência bem legal, vale a pena. Desejo pra todo mundo que vier, sorte, pra que tenha bastante sol e faça fotos muito melhores. Então, depois da galeria, né, que a gente passa, a gente já sai direto aqui na pista de patinação. Daí dá pra tirar uma foto, dá uma observada. Já que o nosso passeio no Top of the Rock não foi o sucesso esperado, bora comer um docinho pra compensar? Não podia faltar uma magnolia baker, nosso roteiro, né? Pra gente estar aqui e vamos tomar um café e experimentar algum dos docinhos daqui. Finalmente vamos provar a magnolia bakeries. Pra quem é fã de Sex and the City como eu, esse é um clássico, né, daqui de Nova York. E a gente tá aqui com um red velvet, né, clássico da Carrie. O banana pudding, que esse daqui também é do Dicas de Nova York. Tá? Acompanhe, o canal é maravilhoso. E o Vini quis um vanilla cupcake. Mas quem vai provar primeiro sou eu. Acho que ele vai adorar. Maravilhoso. 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 A boa youtuber aqui, né? Eu peguei os negócios mais pra provar e pra mostrar no vídeo. Porque a gente tinha tomado café não fazia muito tempo. E eu nem estava com fome. Adivinha quem não conseguiu parar de comer o banana puri? Então, assim, é um negócio muito, muito bom mesmo. Super recomendo, ó. Suscessão. Gente, não tem o que dizer, assim, não. Sem razão de ser famoso, é uma delícia tudo. O café maravilhoso, o sabor, assim, do banana puri, super suave. Não é um doce que enjoa. O bolinho, eu tenho que mostrar pra vocês, olha só. Já foi quase todo em menos de um minuto. Esse bolinho é delicioso. E, assim, eu não acho graça em baunilha, tá? Eu acho baunilha a coisa mais bem graça no mundo. O bolinho tá de parabéns. Então, mais uma categoria, só venham. A caminho do nosso próximo ponto, passamos novamente pela pista. Bora conhecer essa catedral lindíssima em estilo neogótico de 1879, que fica na 5ª avenida e faz um belo contraste com os prédios modernos ao redor. O interior da catedral é todo em mármore branco, com muitos detalhes em madeira entalhada. Quando a gente entrou na St. Patrick's Cathedral, é uma dica boa, por exemplo, no dia que tá garoando, a gente concentrar esses passeios mais enormes. A maior que é um lugar muito de paisagem, de você ver o que tá acontecendo outside. E é mais difícil o programa, assim, não me indicarem. Deixa a St. Patrick's pra um dia mais garoento e tal. Vale super a pena. É uma arquitetura riquíssima. Ela foi construída com o intuito de ser uma coisa com muita imponência. A entrada na St. Patrick's é franca, não precisa pagar nada. Mas, se você quiser acender uma velinha, vai ter uns spots com a vela, custa 2 dólares, é a ajuda que eles sugerem. E aí você pode acender e deixar ali. É um passeio bem legal e, dependendo do horário, você ainda pode pegar a missa, como foi o caso. A gente tá aqui por volta do meio-dia e eles estavam iniciando a celebração da missa. E agora, bora fazer a criança que mora na gente, feliz. A gente tá na Lego Store, uma das maiores lojas da Lego do mundo. E olha só, já tem o Hulk, tem a árvore, está toda liberdade e a gente vai se divertir bastante. E essa Lego Store, ela fica bem na frente da St. Patrick's Cathedral, então não perde. E vem aqui e aproveita esse momento. Gente, vou mostrar pra vocês a coisa mais fantástica. A estátua da liberdade aqui, feita toda de Lego. Ela fica! E ainda mais uma, ó, gente. Dá pra fazer, desenhar o seu próprio Lego. E imprimir ele aqui. Muito bonito. Tchau, 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 tchau. E é assim, nós estamos no Summit One. E agora vamos viver essa experiência, porque realmente daqui é um negócio de viver, de sentir. O Summit One fica no topo do quarto edifício mais alto de Nova York. E foi projetado pra ser uma experiência imersiva com vistas incríveis. Como essas do Rio Hudson e do Chrysler Building. Essa instalação é assinada pela Yaoi Kusama, que recentemente fez aquela collab impactante com a Louis Vuitton. Aqui, com certeza, foi o meu lugar preferido. O espaço Affinity foi muito mágico. E o nosso ingresso é pro Accent, né? Então a gente vai ir no elevador. Eu já tô arrependida, porque eu vi ele de fora e achei que eu vou ficar morrendo de medo. Mas já estamos aqui, então. Vamos lá. O Accent é um elevador panorâmico que sobe pelo lado de fora do prédio, dando a impressão de flutuar acima da cidade. Galerinha, é alto, é muito alto. E esse show transparente aqui dá uma sensação. Mas assim, tem que ver, tá? Faz parte do esquema. Saindo do elevador em direção à cafeteria, tem esse espaço todo aberto também. A gente terminou a nossa visita ao Summit One. E realmente é uma experiência sensorial. Não tem como tu entrar lá e não se envolver com aquilo. As pistas são maravilhosas. Os lugares pra tirar foto, as sensações, é mágico. E eu recomendo, sim, ir no elevador. Eu tenho medo, mas é o que completa a experiência. Realmente, assim, de estar lá, o negócio meio que flutuando, é muito legal. Então, gente, se jogue. O Summit é muito bom. Sabe uma coisa muito legal? É que, do Summit, você já entra direto na Grand Central Station, que também é uma atração turística daqui, né? Então, a gente desceu lá e viemos direto. A gente vai almoçar aqui. E agora vamos conhecer os lugares que eu tava mais ansiosa pra conhecer. Porque eu amo o filme Avisão de Colorida, que eles fazem um flash move aqui e terminam o filme maravilhoso. Então, tipo, o coração, assim, tá toda arrepiada de que eu vou conhecer esse lugar agora pessoalmente. Essa é uma das maiores estações ferroviárias do mundo. Todos os dias passam por aqui 255 mil pessoas. Closing Times! Adoro essa música. Estar aqui é muito emocionante mesmo. É um símbolo de Nova York. E tem vários filmes, né? Não só esse, mas o Homem-Aranha e tantos outros. E tem cenas muito legais que se passam aqui. A estação é muito linda, assim. Onde a gente andar, tem coisa legal. O mar, o mar, são lustres. É tudo muito, muito legal. Tipo, é super turístico mesmo. Bom, na Grand Central Station tem um bequinho, assim, que tu lê. Diner & Concurse. E aí você desce e tem várias barraquinhas de fast food. Não são barraquinhas, tá? São bem chiquezinhas, assim. Mas tem aqui vários estilos. E a gente vai provar o Lux Lobsters. É bem famosinho, já foi eleito como uma das melhores comidas de rua de Nova York. A gente vai pedir o trio pra experimentar e contar pra vocês se vale. Porque, assim, não é muito barato. Uma comida de rua, o preço é mais elevado. Mas é lagosta, caranguejo, camarão, né? Então, vamos experimentar e vamos ver qual é. Aí está o trio de rolls. Meio de camarão, meio de lagosta e meio de caranguejo. Mais a bebida e um saquinho de batata por 22 dólares e 50. A hora da verdade. Vamos experimentar. Começando pelo de caranguejo. Bem recheado. Delicioso. Caranguejo aprovado. Agora, o de lagosta. Podem reparar que não é pouca lagosta. Super aprovado também. Camarãozinho. Também lotado de camarão. E muito gostoso. Agora, eu tenho uma dica pra vocês. Maravilhosa. A gente está no Olive Garden. Ele fica bem atrás da escadaria vermelha. O acesso está debaixo do andain. Mas o restaurante tem uma vista incrível pra Times Square. E pratos, eu tenho que culinária italiana. A gente acabou de pedir um prato pra compartilhar. E pedir um drink. E também vamos experimentar. E logo eu mostro pra vocês como é que vai ser. E aí, eu vou. Já que é um restaurante italiano, escolhi uma sangria com frutas vermelhas. Estava bem gostosinho. Com a entrada, vem esse pãozinho quentinho. E uma saladinha. Vini e eu dividimos um macarrão Alfredo com frango. E o Ian pediu uma massa com camarão. Qualidade da massa. Excelente. Carne também. Uma saladinha. Todas as coisas que eu pedi. Estava muito bom. Então, assim, recomendamos. Ainda mais se estiver hospedado na Times Square. O próximo é um lugar bem aconchegante pra comer e pra ficar olhando a Times Square. Que é bem legal. Mas depois do jantar, tem que ter uma sobremesa, né? Viemos esse paraíso dos donuts na Broadway. Pra acompanhar as rosquinhas, eles têm umas bebidinhas também. Agora, muita atenção pra essa dica. Esse donut é vendido somente nessa loja. A gente tá aqui na Crispin Cream. E eu comprei essa belezura, tá? E tão querendo me lograr. Vou entregar. Ó. O Homer não pode ver. Ele já tá comendo. E o outro Homer esperando. Tá? Que vai pegar a rosquinha rosa. Tinha que ser a rosa, né, gente? Então, bora experimentar o Crispin Cream. Sem palavras. Assim, ó. Obrigatório, tá? A gente não foi na da Candanets agora. Eu já fui na da Candanets. Na Alemanha. Mas a Crispin Cream é surreal. E depois a gente vai comer aquela ali. Ah, faz a coisa. Eu tenho que cuidar bem dessa da Caxi. Já adianto que foi o melhor donut de toda a viagem. Já sabe, né? Se gostou, curte. E se inscreve no canal que logo tem mais vídeos. Tchau.